É Tony Freitas ao vivo e essa vai pro meu amigo Edvaldo Olhos Verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Onde Freitas ao vivo Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim E me deixam assim Eu me deixam assim E me deixam assim E me deixam assim Ou a minha cruz Você acaba não mudando